Termina comigo antes, Ana Laura pra vocês e Eduardo Godói no piano Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração maltrai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante E vai doer mais terminantes Vai doer mais terminantes Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí